E olha, com obras de reparo, o viaduto Yolanda Bassit, na região norte de São José do Rio Preto, deve ser liberado no início da próxima semana. É preciso ficar atento às rotas alternativas. Nenhum veículo e nada de movimento. Depois da interdição, esse é o cenário no viaduto, que é uma das principais alças de acesso à região norte de Rio Preto. A via que recebe em média 40 mil veículos por dia precisou passar por obras de reparo depois de apresentar problemas na estrutura. Deu problema na junta de dilatação, apesar que foi inaugurado há pouco tempo. Deu esse problema em todas as juntas. Então é necessário a substituição da junta, porque o viaduto trabalha, ele não é estático. Então não pode ficar concreto apoiado diretamente no concreto. Porque pode ter fissuras, pode ter trinca, pode ter esmagamento. Então é necessária essa manutenção. Os motoristas e motociclistas ainda podem utilizar as alças laterais, tanto para acessar as avenidas, quanto para seguir em direção ao centro. Motociclistas que tentarem ultrapassar as barreiras de interdição poderão ser multados. A expectativa é de que as obras de reparo terminem na próxima semana. Até lá, para evitar o trânsito aqui na região, os motoristas terão que utilizar rotas alternativas. Inaugurado em outubro de 2019, o Complexo Viário de Rio Preto tem seis alças e três pontes. Além de desafogar o trânsito da avenida Hernani Pires Domingues, que era o maior gargalo da região, o viaduto otimizou o tempo de deslocamento no trecho. O assessor da Secretaria de Trânsito dá orientações aos motoristas enquanto durar a interdição. Então, nós estamos pedindo para o pessoal utilizar aqui a Capitão Faustino, sair na Hernani Pires, aí dar acesso tanto para Domingos Falavina como para Mirassolândia. E vice-versa, da Zona Norte, mesma coisa. E estamos dando a opção de mais dois trajetos. O pessoal poder utilizar a rua Aparecida Taboado, e a Avenida Filadélfia e Gouveia Neto para diluir nos horários de pico a movimentação nessa parte da obra aqui.